Não Precisa Mudar Não Precisa Mudar Vou Saber Fazer O Seu Jogo Saber Tudo Do Seu Gosto Sem Deixar Nenhuma Mágoa Sem Cobrar Nada Se Eu Sei Que No Final Fica Tudo Bem A Gente Se Ajeita Numa Cama Pequena Te Faço Um Poema Te Cubro De Amor Então Você Adorrece Meu Coraço Me Adorrece E A Gente Sempre Se Esquece De Tudo Que Passou Então Você Adorrece Meu Coraço Me Adorrece E A Gente Sempre Se Esquece De Tudo Que Passou Não Precisa Mudar Vou Me Adaptar Do Seu Jeito Seus Custões Seus Efeitos Seu Ciuma e Suas Caras Não Precisa Mudar Não Precisa Mudar Vou Saber Fazer O Seu Jogo Vou Deixar Tudo Do Seu Rosto Sem Guardar Nenhuma Mágoa Sem Cobrar Nada Se Eu Sei Que No Final Fica Tudo Bem A Gente Se Ajeita Na Cama Pequena Te Faço Um Poema E Te Cubro De Amor Então Você Adorrece Meu Coraço Me Adorrece Meu Coraço Me Adorrece E A Gente Sempre Se Esquece De Tudo Que Passou Então Você Adorrece Meu Coraço Me Adorrece E A Gente Sempre Se Esquece De Tudo Que Passou De Tudo Que Passou Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena De tosse poema, de fogo, de amor Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo o que eu sou Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo o que eu sou Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo o que eu sou Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo o que eu sou De tudo o que passou Não precisa andar 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 Não precisa andar